Seja bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Silvano e você está no canal Descomplicando E hoje eu vou te ensinar como fazer um painel de aniversário da Mirabel Nós vamos fazer um painel redondo e eu vou te mostrar passo a passo como personalizar Um painel redondo de festa de aniversário, ok? O Word, então eu acredito que você pesquisou aí como fazer um painel de festa de aniversário no Word E você encontrou esse vídeo, então seja bem-vindo Abrindo o Word eu vou abrir um projeto e você pode abrir o projeto aqui dessa forma Não precisa colocar a folha na horizontal E aqui nós vamos em Inserir Olha, como aqui é Descomplicando, eu vou te mostrar passo a passo Então se você já é um expert em Word, tenha um pouquinho de paciência Para quem não sabe tanto ainda conseguir acompanhar Eu vou aqui em Inserir e vou em Forma Aqui em Forma eu vou escolher uma forma Nesse caso eu vou escolher essa aqui Que é o Círculo E vou dar um clique com o botão direito Botão esquerdo do mouse, segurar Botão esquerdo do mouse, segurar e arrastar Quando eu clico vai aparecer esse maisinho aqui, olha só Se eu soltar O maisinho vai sumir Se eu clico de novo Aí o maisinho aparece Se eu arrastar Só desse lado aqui Vai ficar oval Então eu tenho que deixar o círculo certinho E arrastar Vou posicionar aqui no meio da folha Pronto, posicionando aqui no meio da folha Agora nós vamos inserir as nossas imagens A imagem base que você vai usar Você vai escolher a imagem base Como foi que eu escolhi? Eu abri aqui o meu navegador Abri o meu navegador aqui E coloquei aqui É... Encanto E aí você vai escolher E aí você vai escolher o personagem que você quer Vai colocar aí pra fazer a sua pesquisa Vou pesquisar aqui no meu navegador E você vai pegar as imagens Que mais lhe chama a atenção Que você gosta mais Agora eu vim aqui em imagem E aqui eu tenho um tanto de imagem que eu posso escolher E eu já escolhi as imagens aqui Pra escolher uma imagem Pra ficar numa boa definição Você dá um clique em cima Espera ela carregar aqui nessa janelinha Depois você pode vir aqui Salvar a imagem Como Ou então você pode pegar E arrastar pra sua área de trabalho Ok? Dessas duas formas dá pra você fazer Vou minimizar aqui Que nós vamos nos concentrar aqui Eu já coloquei todas as imagens que eu ia trabalhar aqui em uma pasta Então não vou ficar pesquisando as imagens Inclusive do personagem principal Que é a dona do aniversário Que nós colocamos aqui o nome de Luana Vamos lá Aqui nós temos o painel Nós temos aqui o Word Vamos fazer o painel redondo aqui no Word E vamos inserir a primeira imagem A imagem de fundo Eu vou aqui em inserir e vou em imagem Ó Tem como você fazer duas formas Uma das formas é essa aqui Inserir imagem Só que nós queremos colocar no fundo aqui ó Então pra isso Nós vamos fazer o seguinte Dá dois cliques aí em cima da fórmula Vai aparecer esse menu aqui ó Que é forma de formato Nós vamos aqui em preenchimento da forma Em preenchimento você vai em imagem Aqui você vai de um dispositivo Porque você já colocou lá na sua área de trabalho Na sua pasta Caso a minha tá aqui na área de trabalho Já coloquei o nome da pasta aqui Encanto Dou um clique em cima E aqui eu escolhi a foto base É essa aqui ó Dou um clique nela E vou em inserir Pronto Eu já tenho a foto base aqui No No painel redondo Agora eu vou colocar um contorno Então ainda nesse menu de forma de formato De formato Eu vou aqui em contorno da forma E vou escolher Uma cor Você escolhe a cor aí que Você quer trabalhar Eu vou escolher esse azul aqui Escolhi o azul Vou dar um clique novamente E agora vou em espessura E aqui Eu vou definir o tamanho Da borda De meu painel Pronto Escolhi aqui O tamanho da borda Do meu painel Só que como é uma menina Eu vou colocar aqui Vou colocar a borda E Vou colocar a borda Vou colocar Outra cor Pra chamar mais atenção Vou colocar um vermelho aqui Coloquei o vermelho Agora vamos em inserir novamente Vamos começar a colocar os personagens E começar a personalizar o painel redondo Aqui feito no Word Pra festa de aniversário Vou dar um clique em cima Vou pegar essa forma Esse meio quadrado Aqui ó Uns cantos boleado Vou dar um clique E arrastar Clicou Segurou Arrastou Pronto Tá aqui ó Agora o contorno Que eu vou colar Colocar ó Contorno de forma Olha só Eu vou colocar O mesmo contorno A espessura Eu vou colocar aqui Essa espessura Aqui Eu não gostei muito Desse contorno aqui No azul Porque Não pega bem No azul Porque Não pega bem Mas nós vamos mudar Aqui a cor de preenchimento Preenchimento da forma Você vai colocar Branco Tá bom? Você pode escolher outra forma Mas eu tô dando as dicas aqui Das cores que vão Casar bem Agora vamos colocar aqui Nessa forma Um nome E nós vamos colocar aqui O nome E o nome Que nós vamos colocar Vamos inserir E vamos Aqui nesse A Inserir O Word Art Você dá um clique Nele E escolhe aqui A letra Que você vai colocar A arte Que você vai colocar Beleza? Eu vou colocar Essa aqui E vou Agora Apagar E vou escrever Agora Coloquei aqui Ó Agora vou diminuir O tamanho Da letra Pra diminuir O tamanho Da letra Você vai vir aqui Ó Em Vamos Selecionar Clica com o botão Esquerdo E arrasta Seleciona tudo Eu vou vir aqui Em página Inicial Tá em 36 E eu vou colocar Aqui Em 28 Agora eu vou Posicionar Aqui Posicionei Vou selecionar De novo Porque agora Eu quero mudar As cores Ok E Deixa eu ver A cor Que eu vou colocar Aqui Olha Olha Esse aqui Tá legal Gostei Desse Aqui Pronto Vou posicionar Bem Posicionado Aqui O nome Minha personagem Principal Pra esquerda Pra esquerda Do monitor Pronto Agora vamos Inserir Mais Uma forma E eu vou Aqui em forma Inserir Vou em forma E vou colocar Esse redondo Aqui Esse círculo Vou colocar O círculo Bem aqui Vou colocar Um contorno De preenchimento Também Contorno E o contorno O que eu vou colocar Agora é um branco Vou Colocar o branco Vou de novo Em contorno De forma E vou Escolher a espessura Do contorno E agora Vou em preenchimento De forma E vamos Inserir Uma imagem Como eu te falei Já tenho todas As imagens Aqui E a imagem Que eu vou colocar É essa aqui Dão um clique Em cima E vou em inserir Pronto Já inseri Mais uma imagem Aqui Agora vamos Já inseri Mais uma imagem Aqui Agora vamos Inserir Uma próxima imagem Essa do personagem Principal Da Luana E nós vamos Em Inserir Vamos colocar Mais uma forma Essa forma Aqui Vou colocar Ela Menosinha Aqui Isso aqui É para Você ver Como tem de fazer As ferramentas Mas você pode Usar Sua criatividade Para fazer O painel redondo Para a festa de aniversário Nós estamos fazendo Aqui no Word Então você está Conhecendo as ferramentas Colocar contorno De forma E você vai usar A sua criatividade Para fazer O melhor possível Acredito que o seu Ainda vai ficar melhor Que o meu Ok Estou fazendo rápido Aqui Para o vídeo Não ficar tão longo Vou em preenchimento De forma E você vai fazer Com toda a paciência Do mundo E usar toda a sua Criatividade Para fazer E agora Vou escolher A minha personagem Principal E vou Em inserir Vou dar um Ctrl Z Aqui Porque eu coloquei Na forma principal E é nessa aqui Dou um clique Em cima da forma Se isso acontecer Foi até bom Acontecer Porque se isso acontecer Você dá um Ctrl Z E seleciona A forma Que você quer O preenchimento No caso Que estava selecionada Era essa grande Agora selecionei A pequena Vou em preenchimento De forma Vou em imagem Escolher a imagem Colocar a imagem E vou em inserir Pronto Agora Está a imagem Certa Na forma certa Beleza Deixa eu te perguntar Uma coisa Você já é inscrito No canal? Se não Se inscreve aqui Para você não perder Vídeos como esse E tem muitos vídeos Relacionados Ao que estamos fazendo Aqui Vale a pena conferir Inclusive Se você vai fazer Uma festa de aniversário Aniversário É muito legal Você assistir Um vídeo Que está No finalzinho Do vídeo Aqui na descrição Do vídeo Te ensinando A fazer Um banner Com várias folhas Eu vou abrir Eu vou abrir Deixa eu pegar Uma imagem Vou pegar Uma imagem Vamos aqui Inserir E vamos em forma Eu vou pegar Essa forma aqui E vou colocar aqui Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar O porquê Depois Disso aqui Pronto Aqui eu vou Em contorno Em contorno De forma O contorno Que eu vou colocar É o branco Eu vou Não O contorno Que eu vou colocar Aqui É o vermelho E o preenchimento É o branco Pronto Preenchimento branco Vou aumentar Um pouco Aqui o contorno E agora Nós temos aqui Uma forma E aqui Eu vou Dar um clique Aqui em cima Vou dar um Contro C Contro V Copiar aqui E vou arrastar Para cá Não é o mesmo nome Que eu vou colocar aqui Só vou colocar aqui Luana Dez Luana Dez anos Você percebe Que já ficou Muito legal Se você quiser Mudar A letra Aqui Selecionou O formato Da letra Você seleciona Eu já te ensinei Como selecionar Vai aqui Em página inicial E vem aqui Esse menu Aqui É onde você pode Escolher o formato Da letra Dá um clique Aqui E você vai escolher Olha só Já escolhi aqui Olha Olha que a letra Vai mudando De acordo Que eu vou passando Em cima Aqui Olha só Pronto Eu vou deixar Nessa aqui Inclusive Vou mudar Essa também Vou aqui E vou colocar Essa Agora eu vou inserir Uma imagem Para inserir a imagem Você vai aqui Inserir Vai em imagem Esse dispositivo E agora E agora a imagem Que eu vou inserir É essa mesma imagem Que eu coloquei Dentro da forma Só que sem fundo Dou um clique Em cima dela E vou Em inserir Você percebe Que a imagem Ficou aqui atrás Tá vendo Eu dou um clique Em cima Da imagem E vou Aqui ó Em quebra de texto E vou colocar Vou colocar Aqui Através E a imagem Vem para frente Aqui Eu vou arrastar Para cá Agora Eu vou Pegar aqui Nesse Nesse pontinho Branco Bem no cantinho E vou arrastar Para fazer A minha imagem Ficar grande Tá bom? Agora Eu vou Posicionar A imagem Aqui Você entendeu Por que Que eu coloquei Agora Esse quadrado Aqui Porque a minha imagem Ela é cortada Aqui embaixo Então Sem esse quadrado Ela não ia ficar legal E Aproveitei E coloquei Aqui Luana Dez anos Pronto Mas O que foi Que eu fiz Para tirar O fundo Aqui Dessa imagem Eu não usei O Photoshop Tá bom? Então não Fique preocupado Se você não sabe Usar o Photoshop Não fique preocupado Fique em paz Vou te mostrar Agora Como eu tirei O fundo Da imagem E depois Eu vou te mostrar Como salvar O painel Aqui E imprimir Em várias folhas Beleza? E Em várias folhas Beleza? Vamos imprimir Esse painel redondo Aqui em várias folhas E Agora eu vou te mostrar Como eu tirei O fundo Dessa foto Você vai aqui Abre o seu navegador E você vai Clicar aí Você vai Pesquisar Remove BG Coloca aí Remove Remove BG Pronto Você vai encontrar Esse site Remove BG Esse aqui Eu vou estar deixando O link Na descrição Do vídeo Também Para facilitar Para você E aqui No remove BG Vou minimizar Você vai pegar Sua foto A foto Que você Quer tirar O fundo No caso Essa aqui Que foi a que eu tirei O fundo E vou arrastar E jogar Dentro do site Aqui Joguei dentro Do site A mágica acontece Automaticamente O fundo O fundo De minha foto É tirado Eu vou vir aqui Em download E Olha só A foto Está aqui Eu vou Mostrar na pasta Pronto A foto Está aqui Eu vou abrir Para você ver Olha só Que legal Beleza Agora vamos voltar Para lá Porque Essa parte Que você Já aprendeu E agora Eu vou te mostrar Como salvar E como imprimir Aqui Direto do Word Em várias folhas Se você quiser Mandar para a gráfica Você vai aqui Em arquivo E vai em salvar como E aí você vai colocar Esse dispositivo Se você quiser Se não quiser Pode salvar Nas nuvens Mesmo Escolhe a pasta Que você quer salvar E agora Escolhe o formato Aqui Dá o nome Se você quiser Deixar esse Você pode deixar Se não Você pode apagar Vou colocar aqui Vou colocar Luana E aqui Nós vamos PDF Tá bom Pronto Se você quiser Mudar alguma coisa Depois Você não vai conseguir Mudar em PDF Então é legal Você salvar Também uma cópia Em Word Então salva Duas vezes Uma cópia Em Word Formato de arquivo Word E salva Uma em PDF Em PDF Vai estar pronto Para imprimir E vou Em salvar Pronto Já está salvo Aqui em download Na pasta Que eu Que eu Selecionei E esse aqui É o Esse aqui É o painel Redondo Feito no Word Aqui da Mirabel Né Nosso personagem Principal É a Luana Vou fechar aqui E vou te mostrar Agora como imprimir Em várias folhas O seu painel Para você imprimir Em casa Daquela forma Ali você leva Para gráfica E dessa forma Que você pode Imprimir em casa Eu vou Em arquivo Eu vou Em imprimir Aqui Em vez de Já ir direto E imprimir Você vai em Propriedade Da impressora Deixa eu te falar A impressora Que eu estou usando Aqui é uma Epson Se a sua É HP Provavelmente Não vai aparecer Esse soft Mas tem um vídeo Na descrição Aqui Mostrando como Imprimir Em outras impressoras Tá bom E aí você vai conseguir Imprimir Fácil Fácil Ó Aqui nós temos Qualidade Eu sugiro você Que você Vai aqui Coloque em alto Agora se sua impressora Não for muito De qualidade Você Vem aqui Coloca mais configurações Arrasta até o final Aqui Porque vai ficar Mais lenta A impressão Mas a impressão Vai ficar com mais qualidade Eu vou dar um ok E agora eu vou vir aqui Ó Multi Página Eu vou dar um clique aqui Tá em não Se eu colocar em 2 Vai ficar 2x2 aqui Se eu colocar em 2 Vai ficar 2x2 aqui Se eu colocar em 4 Vai ficar 4x4 Mas em uma folha só Vai imprimir 4x o mesmo painel Em uma folha só Se eu colocar aqui Ó Impost Você vai ter Um painel Em duas folhas Então você já vai ter Um painel bem maior Aqui E se eu colocar Em 2x2 Você vai ter Um painel Com 4 folhas Então você vai conseguir Imprimir esse painel Em 4 folhas E isso é muito legal O painel redondo Em 4 folhas Vai ficar enorme Aí pra você Colocar E 3x3 Você vai imprimir Aqui Em 9 folhas E 4x4 Você vai imprimir Em 12 folhas E depois que fizer isso Você vai em Ok E aí você já pode imprimir Porque a sua impressora Já está configurada Para impressão Do Na quantidade De página Que você colocou Então Você vai conseguir Imprimir Esse painel redondo Aqui feito no Word Você vai conseguir Imprimir Em várias folhas De uma só vez Aí você vai juntar Todas as folhas E vai ter aí Um painel Maravilhoso E economizar Uma nota Eu vou ficando por aqui Espero que você Tenha gostado do vídeo E até o próximo vídeo Não esquece de conferir Na descrição Valeu